E mais uma turma embarca, com o coração batendo forte, sentimentos que se misturam, medo, ansiedade, dúvidas e incertezas, pessoas de luz, seres que buscam transformação, seres que buscam ser feliz. A técnica do riso, ela é feita com o ABC. A técnica do riso, ela é feita com o ABC. O nosso brilho e a nossa luz, ser feliz, nos reconectar com a força mais linda e poderosa que existe em cada um de nós. Acredite, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O primeiro passo para a mudança é a gente estar cara a cara com as nossas fraquezas. É você aceitar aquela limitação que você tem. É parar de bater naquela tecla, porque toda aceitação gera libertação. Então aceita, aceita a dificuldade. Recebe ela, agradece ela, que aí o teu processo começa. Olhar sem sentir o poder das emoções é muito diferente. E é para isso que vocês estão aqui. Para se desafiarem. Para se aventurarem. Porque quanto mais você suar no treino, menos você sangra na batalha. Porque quando eu penso no difícil, tudo fica mais fácil. Quando eu penso no difícil, tudo fica mais fácil. Um, dois, três, foi! Um, dois, três, foi! Tudo o que eu preciso está em mim agora. Um, dois, três, foi! E é para isso que vocês estão aqui. Para aprender a gerir as emoções. Para entender, para descer do ego, para respeitar o limite do colega, para aceitar o limite do colega. Vocês tiveram a Sueli com 78 anos que fez a prova completa. A gente não precisa estar sempre no palco para ser líder. Porque se um dia a gente é líder, é porque a gente esteve fora dele. E é isso que te torna lindo. É isso que te torna humano. É isso que faz com que você desça do ego. É isso que faz você ser diferente. Não desista. Não desista. Os recursos estão dentro. E quando na tua vida lá fora, você pensar que está difícil, fecha o olho e entra no teu sol. Não desistirados aqui no teu sol. Não desistirado, Tudo que você viveu aqui, ao longo desses três dias, foi você que viveu. Se te fez sentir, fez sentido. E é isso que eu tomo. Porque você não conta a história, você é a história. E isso, isso é para os fortes. Porque só sabe, só sente o que é a Inspirar e quem esteve aqui. E as histórias mais bonitas possuem início, medo e sim.